Vamos chegando à quase marca dos 24, quase 25, o jogo deu uma mornada nesse segundo tempo, né? Toquinho de cabeça, curtinho do Matheus Araújo, pode armar contra-ataque na velocidade a equipe do Corinthians, já abriu pra Rian, devolveu na velocidade pro Abimael. Tem espaço, se manda pro campo de ataque, o lateral corintiano, trouxe a bola por dentro, escapou do primeiro, do segundo, clareou, pode arriscar o chute, foi o que ele fez, bateu, golaço! Do Corinthians, golaço do Mindinho, aperta o play, me dá o replay, olha aí, que chapada, ela foi na forquilha do goleirão. Vem pro campo de ataque, como diz o Matheus Araújo no intervalo, curtinho pra Abimael, o Corinthians toca bem a bola no campo de ataque, olha o Mindinho aí fazendo graça pela beirada da linha da grande área. O Paulo, né? Exatamente, aí é aquela coisa, né? Mexer depois que a porta tá arrombada, não adianta muito, né, Leria? Podia ter feito isso no primeiro... Belo ataque agora do Cauã, que entrou nessa segunda etapa também, né? Limpou o marcador... ...da jaqueta de número 16 da equipe da Ferroviária. Música Música Música